Eu não tô aqui pra vender falsas esperanças pra vocês, eu não tô aqui pra falar que o Atlético vai entrar em campo contra o Santos, jogar um belíssimo futebol e ganhar o jogo e se estabilizar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Eu nem tenho essa pretensão, acho que vai ser um jogo pra gente pagar pra ver. Só que eu, pessoalmente, eu gosto muito desses jogos onde a gente vai com um bom time reserva, porque qualquer coisa que acontecer vai ser um reforço pra confiança do jogador, pode ser um reforço pra terça-feira, pode ser um reforço pra temporada como um todo. O time que o Atlético vai entrar em campo é um time que tem bons jogadores. Eu, pelo menos, considero. Acho o Vinícius Cauê muito legal pelo lado esquerdo, acho o Madison com boas capacidades ofensivas pra nos ajudar pelo lado direito. Aí você tem o Gumoura, você tem o Coelho, você tem o Pablo, você tem o Zapele. Aí você imagina uma grande atuação do Coelho. Será que, pô, não vai ser um Coelho com muito mais confiança pra jogar terça-feira? Eu não tô falando em entrar de titular, mas eu tô falando ser uma opção. Ou, quem sabe, recuperar um Coelho e que o Coelho, ele volte a jogar muito bem pro restante da temporada. Então, esses jogos, eu acho que eles são muito imprevisíveis em relação ao que eles podem tirar da gente, mas também o que eles podem dar pra gente. O que eles podem entregar pra gente e fazer com que a gente ganhe, talvez, um reforço. Então, eu fico animado pra esse tipo de jogo, mano. Acho que é um jogo, assim, que o Santos vai completo, o Atlético vai basicamente tudo reserva, Thiago Heleno e o Fernandinho de titular, só. E é um Santos que precisa vencer, né, mano? É um Santos que precisa vencer. É um Atlético que também precisa vencer. Acho que todo jogo de campeonato brasileiro, o discurso é que os dois times precisam vencer. Mas o Santos precisa vencer urgentemente pra sair lá da parte de baixo e o Atlético, ele precisa vencer, mas a grande atenção de vitória do Atlético tá em terça-feira. Então, acho que nesse jogo já existe uma discrepância de prioridade. Não é o principal jogo do Atlético nos próximos dias e é o principal jogo do Santos nos próximos dias. Então, talvez isso possa ser um benefício do Santos e um perigo pra gente. Mas me vem à cabeça também os últimos jogos do Santos na Vila Belmiro e os últimos jogos do Atlético fora de casa. Os últimos jogos do Santos na Vila Belmiro que eu lembro são dois específicos, que é o 4x3 Santos contra o Goiás e o 2x2 com o Botafogo. E os dois tiveram roteiros muito iguais, assim. Qual o roteiro desses jogos? Santos começando bem, Santos abrindo uma boa vantagem no primeiro tempo. Então, acho que é algo pra gente ficar muito ligado, muito esperto. A gente sabe quem são as referências do Santos. Lucas Lima, Marcos Leonardo, o Jean Lucas entrou muito bem no time contra o Botafogo. E tomar cuidado com esse início de jogo. Onde o Santos ainda tem perna pra contra-atacar, onde o Santos tem muita capacidade de correr e fazer essa bola chegar no Marcos Leonardo pra ele construir a vantagem. Só que ao mesmo tempo que foi um Santos que conseguiu construir boas vantagens contra Goiás e Botafogo, foi um Santos que também cedeu um empate contra Goiás e depois acabou fazendo o quarto gol num pênalti bizarro, marcado. E foi um Santos que fez o 2x0 contra o Botafogo, tomou um empate, em pouquíssimos minutos e poderia ter tomado a virada. Então, a impressão que dá é que se o Atlético se mantiver vivo até boa parte do jogo, ele vai chegar num momento onde o nível de competitividade do Santos abaixa. O nível de competitividade do Santos, ele diminui. E eu acho que é nesse momento que a gente tem que chegar no jogo. Sabe? A gente vai estar jogando fora de casa, a gente vai estar jogando na Vila Belmiro, que a gente sabe que, historicamente, é um estádio onde o Atlético sente muita dificuldade. Então, ter essa inteligência pra chegar nesse ponto de fragilidade do seu adversário é muito interessante. E lembrando dos três jogos do Atlético fora de casa, os últimos três jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, se eu não estiver esquecendo de nenhum, me veio na cabeça São Paulo, me veio na cabeça Fortaleza e me veio na cabeça Vasco. Que eu acho que foram três jogos onde o Atlético foi bem, cara. Quanto São Paulo a gente criou, a gente construiu, a gente levou perigo algum. Em duas falhas do Madison, eles viraram o jogo. Mas o Atlético levou perigo ao time adversário, soube ficar com a bola, soube ter posse de bola. Contra o Fortaleza, pra mim foi o nosso melhor jogo. Contra, atacamos com facilidade, chegamos rápido. Principalmente ali pelo lado esquerdo com o Vinícius Cauê e o Coelho. Então assim, a gente soube construir também de uma maneira diferente, ficando menos com a bola, sendo mais direto, mas levando perigo. A reagada perdeu o gol na cara. Outros jogadores também desperdiçaram boas oportunidades. E contra o Vasco, a gente ganhou também nesse jogo mais direto. Fernandinho esticando pra Vitor Roque, Fernandinho esticando pra Vitor Roque. Então é uma sequência fora de casa, positiva pro Atlético. Talvez os resultados não foram os melhores contra a Fortaleza e contra o São Paulo, mas contra o Vasco foi um bom resultado e eu acho que o nível de atuação tá bom. Então assim, lembrando que ainda é um jogo sem torcida, tá? Lembrando que é uma Vila Belmiro ainda vazia. E eu acho que o fato de ser uma Vila Belmiro vazia beneficia o Atlético, óbvio. A torcida do Santos, ela faz daquilo ali um mini caldeirãozinho na capacidade que a Vila Belmiro tem. Então eu acho que o Atlético, ele precisa entender esses dois momentos. Que ele vem crescendo o desempenho dele, ele vem crescendo o nível dele fora de casa e o Santos vem mostrando fragilidades em casa, sabe? Então eu acho que esse encontro pode ser muito positivo pra que o Atlético, ele ganhe o jogo. Ou, sei lá, tente empatar. Pontuar o jogo, pontuar já seria muito interessante. Se o Atlético consegue ganhar, pelos confrontos diretos que a gente tem na rodada, eu acho que a gente pode pensar até, quem sabe, voltar ao G6, se aproximar novamente ao G4. O que não pode é o Atlético se afastar. O Atlético tem que se manter ali na parte de cima da tabela. Lembrando que esse vídeo e esse canal é patrocinado pela KTO em dia de jogo, vocês já sabem. A gente traz uma odd pra você apostar, pra você ganhar um dinheirinho. E, cara, eu tô fissurado. Eu espero que eu acerte aqui. Não, calma, esse é do outro vídeo. Eu tô fissurado nesse mercado aqui, cara, que é um mercado de faltas. A KTO abriu esse mercado nas últimas semanas. E eu acho que é um mercado muito interessante. Porque, cara, olha a oportunidade. Mais de uma falta e meia. Ou seja, o Hugo Moura, que vai jogar uns 90 minutos. O nosso volante, cabeça de área, no meio campo com o Zapeli e o Fernandinho. Que são dois jogadores de mais posse de bola, de um estilo de ter mais a bola do que de marcar. Então, o Hugo Moura, ele pode até ficar, de certa forma, sobrecarregado. Ele fazer duas faltas a 2,90. Sei lá, mano. Assim, pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas eu acho que bem provável que aconteça. Não dá pra cravar. Por isso que tem que apostar com responsabilidade. Mas se você for lá na KTO, me ajudar utilizando meu código 3 pontos, e você achar essa odd aí, não perde a oportunidade não, que vale muito a pena. É só você ir ali no menu pela esquerda, Campeonato Brasileiro, achar o jogo do Atlético, ir ali em Mercados Especiais de Jogadores, descer até o final, que você vai achar essa odd. Valeu, rapaz? Acho que tá valendo realmente bem a pena. KTO sempre melhorando, por isso tá sempre crescendo. Rapaziadinha, vamos falar sobre o time que vai entrar em campo? A gente deve ter uma defesa interessante, tá? Com Bento, Madson, Kaká, Thiago e Cauê. Thiago pela esquerda, Kaká pela direita. E eu quero começar falando sobre essa zaga. Eu já fiz um vídeo ao longo da semana falando que pra mim é a zaga ideal do Atlético e realmente é, tá? Eu acho que é a zaga onde consegue juntar velocidade e um bom rebatedor, experiência e juventude. A capacidade de equilibrar mentalmente a linha do Thiago Heleno, sendo esse líder, sempre orientando com o Kaká que tá chegando agora. Então pode acontecer algum momento de desentrosamento e o Thiago vai precisar, tá sempre falando. Então eu tô muito na expectativa de ver o desempenho do Kaká, até pensando em terça-feira. Se o Kaká for muito bem, por que não pensar no Kaká terça-feira, sendo esse zagueiro pela direita? O Zé Ivaldo não é essa unanimidade. Então, assim, muita gente elogiou o Kaká no jogo contra o Bolívar e acho que pode ser uma grata surpresa, sim. Mostrando mobilidade, capacidade de construção, terça-feira a gente vai precisar e na Vila também. Se o Kaká conseguir sair da pressão, se o Kaká conseguir alguns lançamentos maneiros, mas principalmente na condução onde é o ponto forte dele, eu acho que ele ganha muitos pontos e pode ser que venha a ser titular na terça-feira. O Thiago volta depois de não jogar na altitude. É esse líder, como eu falei, é um cara muito importante pra nossa defesa, mas eu queria destacar o nosso lateral esquerdo, que é o Vinícius Cauê. Última vez que o Vinícius Cauê jogou no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, ele foi muito bem, cara. Foi muito bem mesmo. Se conectando, interagindo com os companheiros, principalmente com o Cuide, pelo lado esquerdo, sempre encontrando bons passes, com boa capacidade de ler bem profundidade, lançar a bola lá na frente. Então, assim, tô na expectativa positiva de mais uma boa atuação do Vinícius Cauê. Acho que tem muito potencial e vem, assim, me animando. Contra o São Paulo, quando o Fernando machuca, o Vinícius já entra bem. Contra o Fortaleza, faz uma bela partida. A expectativa é do Vinícius continuar crescendo pra gente ganhar mais essa alternativa ali pelo lado esquerdo e realmente não sobrecarregar o Esquivel. Acredito que quando o Atlético atacar, o Vinícius vai ser mais um construtor ali, como um terceiro zagueiro. Mas essa capacidade de passe do Vinícius é bem interessante. A gente vai pro meio campo. Fernandinho deve fazer dupla com o Gumoura. Ah, Thiago, mas não é um risco ter o Fernandinho num jogo como esse? É. Só não tem mais ninguém pra botar. Eu quero ver se eu acho a relação de jogadores aqui do Atlético. O Atlético não tem volante, mano. O Atlético tem o Gumoura, tá ligado? Eu quero achar a relação aqui. Desculpa não ter isso na mão, porque acabou de dar a ideia. O Atlético voltou a divulgar os relacionados, graças a Deus. Ó, vamos lá. Vou falar todos os relacionados aqui rapidamente. Arriagada, Bento, Kaká, Canobi, Coelho, Esquivel, Fernandinho, Hugo Moura, que vai ser titular ao lado do Fernandinho. João Vitor, Kaique Rocha, Kelvin Leolink, Madson, Marcelo, Cirino, Matheus, Felipe, Micael, Pablo, Thiago Andrade, Thiago, Heleno, Vinícius Cauê, Vitor Bueno, Vitor Roques, Apele e Zé Ivaldo. Então, assim, era o Fernandinho ou o Fernandinho ou o jovem João Vitor. Então, assim, como o Atlético precisa muito do Fernandinho para o funcionamento da equipe ser o melhor possível, eu acho bom você ter o Fernandinho. Até pensando numa equipe reserva, eu acho que você vai ter um cara ali para equilibrar, um cara ali para parar o jogo, fazer o Atlético ter momentos de respiro também. Tentar dominar esse meio campo, meio campo do Santos, eu acho que tem qualidade com o Rodrigo Fernandinho, com o Dud, com o Jean Lucas. Não é o melhor meio campo do Brasil, mas é o meio campo ali ok, sabe? Então, ter o Fernandinho acho que traz respeito ao setor. Acho que traz uma referência não só do Atlético, mas do futebol brasileiro ao setor. Então, acho que faz o Atlético ganhar alguns pontos ali em relação a dominar esse meio campo. A grande expectativa, que é pelo Zappelli, pelo menos, assim, para mim é a grande curiosidade de ver em campo o Bruno Zappelli, um moleque muito diferente, muito criativo, com capacidade de desequilibrar. Mas, óbvio, a gente tem que entender o timing do Bruno Zappelli. Será que já vai estar desequilibrando? Será que ainda não vai estar desequilibrando? Mas vai ser legal ver essa primeira partida do Zappelli como titular. Acho que vai ser um jogador que vai poder se movimentar bem, aparecer pelo lado esquerdo, aparecer pelo lado direito. Acho que ele não pode ficar muito preso na faixa central. Zappelli costuma atuar mais um pouquinho pelo lado esquerdo, então acho que as interações ali com o Coelho podem ser bem interessantes. E para terminar o ataque, né? Coelho e Pabllo um pouquinho atrás. Acho que o Coelho na aceleração ali pelo lado esquerdo pode ser uma peça interessante. Não acho que venha fazendo jogos péssimos, como muita gente vem pintando. Mas acho que também está faltando algo. Não são jogos fodas, mas também não são jogos merdas. Mas ele precisa sair desse limbo. O Coelho parece que ele entrou num limbo da mediocridade. E o Coelho pode oferecer mais. Até agora são só dois ruas e duas assistências e a maioria no campeonato estadual. Está na hora do Coelho ser esse reserva importante. Está na hora do Coelho assumir essa responsa. Ah, não é porque é reserva que ele vai se acanhar. Então a gente precisa contar com o Coelho. Hoje a gente vai ter o Pabllo também, que é um reserva que ajuda bastante. Um cara que pode ser tanto um meia como um atacante mais de área. Acredito que vai jogar na entrelinha, bem próximo ao Bruno Zappelli. E o Marcelo Cirino na frente. Para o Atlético tentar entender, né? O que pode contar com o Cirino? Quanto ele pode contar com o Cirino? Será que o Cirino pode ajudar terça-feira? Será que se a gente precisar de bola na área contra o Bolívar, a gente pode contar com o Cirino, que é um cara que tem mais altura? É um teste, né? É um teste. Entre Cirino e RH, eu confesso que eu acho que não faz muita diferença, não. Acho natural a torcida ter mais experiência... É, experiência não. Ter mais expectativa na RH, mas entre Cirino e RH, acho que dá no mesmo. Acho que são dois jogadores que vão produzir pouco. Então, assim, expectativa baixa, mas quem sabe? Na expectativa de ser surpreendido. Lembrando, uma da tarde começa a live do jogo. Conto com o Geral, valeu? Tamo junto, é nóis, rapazes. Obrigado pela moral de sempre. Vamos pra cima, cara. E aí, o 3 pontos. 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 E aí, o 3 pontos.